Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que esses filmes hollywoodianos são recheados de mensagens subliminares. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma série, tá, sobre o filme John Carter. E eu tenho certeza que vai rolar aqui uns quatro vídeos sobre o assunto, porque eu tenho mais do que 240 fotos somente de mensagens subliminares. Nós temos hollywoodianos, temos terra, parará, pururu, plana, abertura de portais, repetizianos, nós temos uma porrada de coisas aqui. Inclusive, portais e a localização dos portais e os guardiões dos templos, tá. Você vai entender que puramente é bíblico a história, não é desconexa da bíblia, mas é importante você saber. Se você for assistir esse filme, eu recomendo você assistir esse vídeo primeiro, porque você já vai saber as mensagens subliminares, programação preditiva, e quando você for assistir o filme, você vai manjar na hora, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se neste canal, se a minha dúvida do canal é deixar você o seu like, e se quiser conhecer o meu trabalho, ter o meu contato pessoal, tem o link aqui na descrição, tá bom? Encontro você por lá. Bom, eu vou passar agora pra tela do computador, e eu preciso que você olhe isso aqui, tá. Como eu digo pra você, os filmes da Disney, porque esse aqui aparentemente também é um filme da Disney, em todo o início do filme, o diretor da Disney, ele manda um desafio pra você. Por exemplo, eu mostrei Malévola, inclusive passa aqui as referências de Malévola também, falando assim, vamos ver o tanto que você conhece da história. Estaremos contando uma história alternativa, vamos ver o tanto que você conhece. É só você entrar no meu vídeo de Malévola, que você vai ver essa mensagem subliminar, e o vídeo tá recheado também. Então o filme começa com a primeira imagem aparecendo escrito Marte, ok? Só que eu vou explicar pra você que Marte é uma palavra anagrama, não quer dizer um planeta vermelho, mas sim um submundo da Terra. Eu vou explicar, você vai entender, tá. Então ele fala Marte, aí fala assim, assim você o chama, e é assim que o conhece. Então eles induzem pra você que Marte é um planeta vermelho, seco, que tem trovoadas, não de chuva, né, aqueles trovões, é um local assim de grandes tempestagens climáticas, que possibilita a vida de existir ali. Tivemos astronautas e pesquisadores que falaram que se a vida existisse em Marte, seria no subsolo. Que curioso, subsolo, né? Parece que eu já ouviu essa palavra. Então vamos lá. Assim você o chama, e é assim que o conhece. Aí mostra Marte, tá, e fala o seguinte, o planeta vermelho, sem ar, sem vida. Mas você não conhece Marte, porque seu nome na verdade é Barsum. Na verdade, nem Barsum e nem Marte. Eu vou mostrar pra você que esse nome desse planeta aqui é conivente com a árvore da vida, que foi descrita pelos gregos, foi descrita pelos judeus e também pelos vikings. É uma história muito mais profunda nos vikings. Você conhece essa história de árvore da vida naquele filme Thor, onde existe uma grande árvore espiritual e as suas raízes e conexões fazem um entremundo de nove planetas. Você conhece essa história, tá? Não é uma história muito recente, mas de fato um pouco verídica ela é, tá? Então eu falo que seu nome é Barsum. Você não conhece Marte, fala que seu nome é Barsum com ar e com vida. Então o que acontece? Até aqui eu quero que você entenda que eles programaram na sua cabeça que existe multi-planetas no sistema solar, existe vários sistemas solares, existe o Big Bang e a teoria do grande sopão primordial das nebulosas, dos gases do peido, do páculo intergaláctico, como assim eu conto pra vocês, que originou o nosso universo, tá? Então eles estão dizendo aqui o seguinte, que você conhece Marte como um planeta cíclico, que é o que dizem pra você, mas aparentemente Marte tem vida. E de fato tem, porque Marte não é o planeta, tá? Aquilo que você vê no céu, eles colocam o nome de Marte, mas o verdadeiro Marte é o subsolo da Terra. Muitas pessoas acreditam que o planeta Terra, pra quem é cristão, a pessoa acredita que o planeta Terra é o único planeta no universo. Que o nosso Deus, cujo nome na manifestação da carne, conhecido por todos nós como Jesus, criou a Terra. E só existe a Terra, existem os anjos para cima, os anjos que deserdaram e o inferno. Então muitos contam essa teoria pra você. O que não lhe é contado, é que existem outros planetas. O que existem outras dimensões, outros planos. Então a Terra não é o único planeta que existe no universo. Ah, Alberto, então tá parecendo muito com o Big Bang, que lhe é contado na escola. Só que o Big Bang, que lhe é contado na escola, ensina que um planeta dá bilhões e bilhões e bilhares de quilômetros de distância. Não é verdade. A distância de um planeta a outro é mais ou menos entre 80 e 100 quilômetros, tá? Eu vou explicar isso pra você, você vai entender. Calma que eu vou explicar. Então o que acontece? Existem mais planetas, tá? Só que são planos dimensionais. O Elon Musk mesmo, ele já defendeu essa hipótese. Não tô dizendo que eu gosto do cara. Longe disso, pra mim é mais um ator do que cientista. Mas ele mesmo defendeu a hipótese que nós estamos vivendo ou em simulação e que existem multiversos, existem outras dimensões. Quem defendeu essa hipótese também foi o Albert Einstein, que chegou a falar que tudo é relativo e existe multiversos. E quem defendeu melhor essa hipótese que não foi muito bem ouvido foi Nicola Tesla, que falou que nós vivemos em várias camadas de dimensão. Então tudo caminha pra que seja isso mesmo, tá? De fato não sabemos a resposta, mas a gente especula que seja isso. Aí fala, no contexto do filme John Carter aqui, tá? Pra quem perguntou o nome do filme, é John Carter. Aqui fala, por exemplo, tá? Que existe uma guerra entre raças e uma raça vaçando a energia do planeta. Eu acho que eu conheço muito bem essa história. É a história dos nefilins, né? Porque Deus criou uma biodiversidade rica e os nefilins eles extraíam as suas riquezas, os seus sutilésios, as suas energias da Terra. Eles secavam a Terra como um necromante seca a Terra de Warcraft. Você não sabe o que é isso, coloca em necromante. Onde se instala, tudo apodrece, tá? E aí tem a história, né? Falando sobre o Marte, tem algumas civilizações ali, alguns nativos, uma civilização bem desenvolvida, tá? Permaneceu firme e combateu Zodanga, nave por nave, né? Aí mostra, resistindo por milhares de anos. De repente mostra aqui essa nave, tá? Aí eu falo pra você o seguinte, você só consegue imaginar, você na sua cabeça, nós vamos fazer um exercício aqui. Você só consegue imaginar aquilo que você vivenciou, que você viu, que você estudou, que falaram pra você. Não tem como você imaginar algo que você nunca viu. Por exemplo, pense na cor amarela. A cor amarela está no seu cérebro agora, porque você já viu inúmeras vezes. E na cor, por exemplo, Prime. Você conhece a cor Prime? Ou, por exemplo, a cor Escarlate? Existe. Você conhece? Então você só vai conseguir simular, fazer um simulacro, se você conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você nunca pensou isso em toda a sua vida. Nenhum habitante da Terra, dos mais de nove bilhões, pensou nisso. Pensa, por exemplo, que o Batman é um pato disfarçado. E quando o pato tira a sua máscara de pato, sai um réptil. E quando tira a máscara de réptil, sai a grete. Já pensou nisso? Nunca pensou, não dá pra pensar. Porque nunca na história alguém comentou sobre essa hipóteses. Então você só consegue imaginar aquilo que está na sua mente. Agora você consegue imaginar o que eu falei. Porque as informações foram lidadas. Então como é que os caras que são diretores desse filme conseguiram descrever a tecnologia chamada Sail Punk? Como é que eles conseguiram descrever com o exímio grandes passarelas e naves voadoras? Mas essas naves voadoras não usam eletricidade, ponto número um. Não usam combustão, ponto número dois. Não usam energia solar, ponto número três. E não usam campo eletromagnético como fonte energética da Terra, ponto número quatro. Então como é que essas naves levitam? Como que elas levitam? Como é que o cara conseguiu imaginar algo que ele nunca viu antes? Na verdade essas naves, elas levitam devido a tecnologia conhecida como Sail Punk. Que é mineral e cristal. Existe um mineral na Terra, desconhecido, tá? Ele é solo luminescense. Ele consegue ficar azul, tá? E ele é considerado por muitos como gravitron, tá? Ele é capaz de anular a gravidade e levantar até mesmo montanhas. Por isso que a gente tinha cidades voadoras, tá? Então nós temos o gravitron e nós temos a tecnologia baseada em cristais. Que, por exemplo, uma das heranças que teve da última civilização é o relógio de quartzo. Que baseado em cristais consegue vibrar e funcionar a energia por cristais. E relógio de quartzo funciona há muitos e muitos anos, 50, 60 anos, tá? Então você imagina isso aqui. É cristal e mineral, tá? Por isso é considerado como Sail Punk, tá bom? Tá. Inclusive, em toda essa estrutura dessa cidade, não essa, mas existe uma cidade que ela é andante. Cidade anda, tá? Com referência a Atlantis, tá? Ela não tem nenhuma queima de combustível, nada nuclear. É simplesmente gravitron e pedras, tá? Aí, por exemplo, resistindo, existe um conflito entre as raças. E você vai ver que a nave é baseada em engrenagens. Engrenagens já é o resquício do Diesel Punk. O que é Diesel Punk? Diesel Punk é o seguinte. É a tecnologia que foi constituída no ano de 1900 e 1920. Inclusive, o filme faz referência. Existiu uma guerra entre uma raça e a humanidade no ano de 1900. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? E simplesmente não sabemos como que a humanidade ganhou, cara. Não se sabe se foi Deus que foi a virtude dele que fez. Não sabemos. A humanidade ganhou. Inclusive, tem retratos disso, assim, pra tudo quanto é canto. Você conhece essa história como guerra entre mundos ou guerra dos mundos. Mas, de fato, tem jornal, tem revista, gente falando que não ia mais viver. E o negócio parece que a humanidade venceu. Como? Não sei. Mas venceu, tá? E você vê que quando se destrói uma civilização, por exemplo, a Seu Punk, quando se destrói a civilização, sobra sucata. E essas sucatas, elas entram no contexto do Diesel Punk, que são engrenagens, tá? Então você vê os resquícios aqui das engrenagens. Que uma outra hora veio de uma civilização e hoje é usado pra outra coisa. Mas é referência da Diesel Punk. Então nós temos aqui o cara que produziu esse filme e sabe muito bem o que tá fazendo. Como eu disse pra você, tudo baseado em cristais. Né? É o que eu venho, venho, venho falando pra você aqui. Aí tem algumas... Um contexto de briga, de luta lá entre eles, tá? E vai contendo. Aí ele fala assim, morte a hélion. O que que é hélion? Quando você pega, por exemplo, no grego, é o quê? É o sol. Morte ao Deus. Sol. Por que que o pessoal chama de Deus Sol, Deus Lua, Deus Montanha? Por que que o pessoal tem essa mania de chamar de Deus? Será que esses caras são burros? Será que os antepassados, eles são burros? Os caras antepassados que construíram pirâmides. Será que eles são mais burros que a nossa geração? Porque a nossa geração é assim. E aí? Qual vai ser? Você acha mesmo? Eles são inteligentes. O motivo deles chamarem de deuses é porque o ser que controla o Sol tem grande poderio. Por exemplo, o livro de Enoque, tá? Nós temos aí 44 livros de Enoque revelados à humanidade e nós temos quatro. Dois deles estão na posta dos judeus e dois deles são disponíveis a público. Que é os segredos de Enoque e o livro de Enoque, versão etíope, tá? Que é o mais completo. No livro de Enoque, versão etíope, é dito o seguinte. Que cada astro da Terra, por exemplo, o Sol, existe uma legião de anjos que orquestram para o Sol funcionar. E tem o seu comandante. Existe uma legião de anjos que orquestram para a chuva acontecer, tá? E o seu comandante. Então tudo no planeta tem as suas hierarquias. Por exemplo, os anjos comandam Deus, comanda de cima, administrando tudo. E existem os seus anjos que vão comandando. Por exemplo, para a árvore poder gerar frutos, para ter vida ou tempo. Então tudo isso é baseado em alguém, algum ser que está produzindo isso. Muitas vezes seres multidimensionais. E aí os antigos retratavam esses caras como deuses. Só que na verdade, não são deuses, são anjos. É porque tem tanto poder que o cara já não consegue entender mais o que aquele ser é. Mas não é Deus, Deus é só um. Para ser Deus tem que ser um, não pode haver dois, tá? E aí acontece, ele fala assim, morte é a Hélion e Hélion é o Sol. Por que que ele falou morte é a Hélion? Por que que esse cara colocou a Hélion aqui? Olha só, vamos pegar o contexto, tá? Olha só, sugando a energia e a vida. Então esses caras ali, essa cidade aqui que é andante, eles estavam sugando os recursos da Terra. Por que que eles querem simplesmente que o Sol morra? Ou simplesmente você conhece como o Sol escuro, o Sol negro, deixou de produzir a sua luz. Muitas vezes, não é contado para você, não é contado, tá? Mas o Sol, ele, além de produzir calor, campo eletromagnético e fazer a vida acontecer, o Sol, ele impede que seres das trevas venham para a nossa dimensão. Por que que o adversário, ele fica mais ativo à noite? Por que que o adversário fica mais ativo às três horas da manhã? Porque é o ponto que o Sol está mais distante. Agora, por que que eles não ficam tão, eles ficam ativos, mas por que que eles não ficam tão ativos de dia? Porque o Sol impede eles. Então o Sol, ele representa a luz. E essa luz impede a dimensão de Abaddon, tá? E as trevas de virem para cá. Então o calor, o fogo e a emanação de luz é o oposto das trevas que é a escuridão. E graças a essa luz impede esses seres de virem para cá. Como eu digo para vocês, todo ocultista deseja abrir uma dimensão para Abaddon e trazer os seres para cá. Porque eles acreditam que vão se tornar deuses trazendo demônios para cá. Eu falei isso para você de um cara, que eu não vou dizer o nome, mas que é alto nível de seita secreta falando isso. Nós temos o filme Deuses do Egito, exatamente nessa pegada. O cara querendo abrir um portal para virar um deus e não morrer. E nós temos aqui a mesma coisa, eles querem a todo momento trazer Abaddon para cá. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês, trazer as trevas para cá não é um bom negócio. Não é, tá? Você pode achar que é, se você me assiste aí, é participante de seita, você pode achar que é. Mas quando você vê um guiburim na tua frente, você vai começar a rezar e 45 Pai Nosso, tá? Então, assim, realmente é uma coisa bem complicada. Aí nós temos o que? Essa tecnologia que é a arma de pulverizar humanos, tá? Você vê no Marte Ataca, tem outros filmes também, ela pulveriza, ela faz com que o ser humano, inclusive Guerra Entre Mundos, que é retratado nesse filme, ele mostra indícios disso. Essa arma aqui, ela é capaz de pulverizar humanos. Então, ela tem um campo eletromagnético e qualquer coisa baseada em carbono, é carbono, tá? Metais não é purificada, é só carbono. Ela vai lá e transforma em pó. Bom, isso de fato existe, essa arma não é algo surreal, já é retratada há muito tempo em civilizações antigas, inclusive já coloquei até foto de bombas nucleares, a cultura hindu com dezenas de bombas nucleares há 4 ou 5 mil anos atrás, tá? Então, esse aqui vai lá e pulveriza os seres humanos. Aí esse cara que tá travando a guerra com os outros caras, as tribos guerreando lá em Marte, aparece esses seres celestiais. Esses seres celestiais descem do céu, é uma analogia a anjo caído, porque eles vêm lá de cima e vão descendo. E aí você vê as nuvens nos pés, representação de anjo, porque na cultura europeia, depois que foi o Conselho de Nisseia e tudo isso, os anjos, eles eram representados como seres que viviam em nuvens. Inclusive o cupido, ele fica deitado numa nuvem. E a referência de nuvem aqui é exatamente o anjo caído, tá? E eles descem do céu como conselheiros. Eles descem do céu como deuses, imortais, tá? Eles vão e descem. E aí eles entregam conhecimento. Eles entregam conhecimento pra aquele cara. Esse cara aqui, tá? Inclusive esse cara tem sangue azul. Isso é representado por uma época do planeta que o ser humano tinha sangue azul. O Adão primordial, Adão e Eva primordial, o sangue era dourado. Depois houve o dilúvio, houve o reset da sociedade. Eu não sei se foi após o dilúvio ou antes do dilúvio, mas o ser humano começou a ter sangue azul. Provavelmente no processo de hibridização de Gênesis 6 da Bíblia. E aí o ser humano começou a ter um sangue azul baseado no cobre. Ele tinha um sangue em ouro que possibilitava a imortalidade. E depois houve o processo de hibridização com o anjo. E desceu o sangue de sentinelas, namorado das mulheres, deram origem gigante. Gênesis 6 na Bíblia. E aí o processo de hibridização que fez com que a humanidade inteira fosse pervertida. Nós estamos falando de quimeras, centauros, esfinges, seres humanos hibridizados com tudo. Eu acredito que esse processo de hibridização, os anjos podem ter já reduzida a qualidade do sangue humano para cobre. Ficando uma coloração de sangue azul. Como o filme mostra, você vai ver várias referências de sangue azul. E aí eles vão lá e descem, são conselheiros, e entregam um tipo de inteligência artificial. Eu quero que você entenda que anjo tem tecnologia. Por exemplo, no livro de Anóquio, os anjos, santo sentinelas, que desceram pelo monte, que ficou conhecido depois como Armón e Hermon amaldiçoado, simplesmente estavam repassando tecnologia para os seres humanos. Tecnologia proibida. E essa tecnologia proibida é maléfica aos seres humanos. E aí acontece o seguinte, os seres humanos não estavam preparados pra esse tipo de tecnologia. E aí começaram a usar tecnologia pro mal. Isso aqui é descrito como um objeto de grande poderio, que faz com que você possa criar vida, mas ao mesmo tempo que cria vida, pode destruir. Os únicos objetos que são retratados como criar vida e destruir é a radiação gama. São as bombas atômicas. Elas explodem, destroem tudo, e no lugar que elas destroem, a árvore que demoraria 50 anos pra reconstruir ali, demora 5. Então assim, é descrito dessa maneira. Da mesma forma que cria, pode destruir, tá? E aí é passado isso pros seres humanos, tá? Aí o cara recebe essa tecnologia, ela passa pro corpo dele, tá? E ela vai andando pro corpo dele e vai se unindo ao cara. É um processo de trans-humanismo, tá? E vai se unindo ao cara. E esses seres, eles são sempre retratados como albinos, brancos, tá? De grande estatura, porque é a maneira que se é representado os nefilins, tá? É a maneira que eles são representados. Primeiro porque eles não recebem a energia do sol, eles absorvem suas energias de outras maneiras. Então essa cultura de homem alto, mago e branco, parecendo um ET, é porque é cultura de nefilim. Inclusive o filme Prometeus é isso, tá? É isso, é dessa maneira que são retratados os anjos. Aí eles têm os seus aparelhos de viagem no tempo lá, não no tempo, de portais, tá? E aí entrega a tecnologia pro homem. E aí esse cara, ele é o conselheiro, né? Ele fala, servimos a deusa. Agora como é que posso representar a palavra deusa aqui? Como é que se pode representar a palavra deusa num mundo onde nós temos sangue azul? Que aí nós chegamos à hipótese que era na era pré-divoviana, não pós-divoviana. Como é que esses anjos caídos podem servir à deusa? Será que existia alguma deusa, algum ser tão poderoso, assim no mundo, no passado, que fazia com que anjos se curvassem a ela? Pode ser que tenha, pode ser que seja Lilith, pode ser que seja outro ser aí, tá? Eu especulo que seja Lilith. Lilith não é uma deusa, é filha de Caim, tá? Só pra te avisar. Então o que acontece? Muitos falam que a esposa de Adão não é filha de Caim. E aí o que acontece? Esses anjos aqui, servindo à deusa, nós temos a era pré-divoviana, o planeta Terra não chamava Terra, chamava Pangeia, porque quem dominava a superfície da Terra era Pan, e quem dominava o submundo da Terra era Gaia, né? E aí simplesmente os anjos se refugiavam no subsolo da Terra, porque tinham medo da ira de Deus. E provavelmente deviam se reunir ali, e deviam eleger algum comandante, provavelmente deve ser de uma linhagem pura, tipo filha de Caim. Não tão pura assim, mas pura, né? Inclusive o fato deles serem brancos é porque eles não conseguem obter energia dos alimentos. A maldição que foi dada em Gênesis, se não for memória Gênesis 4, pra Caim, que matou Abel, é que a Terra não lhe dará seu sustento, não dará sua energia. Então Caim se tornou o primeiro vampiro do mundo. Pra ele sobreviver, ele tem que tragar sangue, né? E aí a coloração dele branca é por conta disso. E nós temos esses caras, esses anjos, que parecem se refugiar no subsolo da Terra, como nós vemos nesse filme aqui. Aí tem um filme de John Carter, mostra algumas entrelinhas ali, e o filme é passado no ano de 1881. 20 anos antes, 20 ou 40 anos antes, nós não sabemos quando aconteceu a guerra, mas antes de acontecer a guerra entre mundos, algum ser que decidiu atacar a Terra. Provavelmente esse filme está contando a história de um ser humano que abriu o portal sem a necessidade, naquela época, e trouxe algum ser pra cá que houve guerra. Provavelmente deve ter sido isso, não fazemos nem ideia. Mas ele exige a história de guerra entre mundos, do ano de 1900 e 1920, tá? Aí passa nessa idade, lá em Nova Iorque, e aqui sempre tem as referências, né? Por exemplo, está escrito 434 aqui, a gente usa a simplicidade da numerologia cabalista, que pode ser muito mais complexa do que isso, que representa 11, que é o número da besta, tá? Dizendo que o mundo não passa de guerra, é dominado pelo adversário, tá? Só que assim, tem gente que vai achar que não é verdade, ah, isso é o que você está falando, mas depois que você vê o Morubolos aqui, você vai entender. Aí o que acontece? Tem um cara aqui, eu não sei se é esse cara aqui, ele está fugindo desses guardiões dos planetas, desses guardiões que eu venho falando para vocês que possibilita os seres humanos de fazer a abertura de portais. Só que esses guardiões não são guardiões de Deus, são os anjos caídos. Aí o cara, ele está fugindo, tá? E ele simula a própria morte para poder fugir desses caras. E no absoluto nada, nós estamos falando de Nova Iorque, ok? E do absoluto nada me aparece uma escultura mesopotâmica. Olha que coisa louca! Estamos falando de Nova Iorque, uma cultura nova iorquina e, de repente, uma escultura mesopotâmica. Mas não é qualquer escultura. Isso aqui não é um escudo. Você vê claramente que não tem amparo para ser escudo. Isso aqui também não é uma espada, tá? Você percebe lá que não é uma espada. Isso é uma referência a Tubalcaim, que foi um dos primeiros, ou foi o primeiro, né? Na verdade, não foi o primeiro, foi o segundo, né? Porque o tio dele, ele não abri, foi no subsolo da terra primeiro. Que foi o subsolo da terra, obteve conhecimento, ferro e ferreiro na vida é tecnologia. Então ele desceu o subsolo, obteve tecnologia, e ergueu-se a superfície como um novo homem, tá? E isso é representado aqui. Por quê? Porque essa história passa no submundo. Então já tem aqui, logo de cara, a representação de Tubalcaim. Só pra você ver do que eles estão falando aqui. Aí começa esse menino aqui, o combustível dele simulou a própria morte, esse aqui é o herdeiro, ele vai visitar a propriedade, e é cheio de mensagens subliminares. Por exemplo, aqui nós temos um monstro com tridente, né? Representando um demônio, e nós temos aqui a imagem de Semirides, logo aqui atrás, tá? Aí passando Semirides, nós temos aqui uma estátua, ela parece ser budista, não é, ela é hinduísta. Uma estátua hinduísta referenciando também aos deuses do hinduísmo, tá? Então nós temos isso aqui, nós temos as referências de Holland Earth aqui, toda hora falando aqui, tá? E não para, não para aqui. Por exemplo, 360 graus, falando que eles não viajaram, por exemplo, pra Marte, mas sim no submundo. Inclusive, aqui é descrito, o portal que eles abrem, ok? Você está vendo aqui, ó, um portal. Ele manda esse fecho azul para o centro da Terra. Então nunca se tratou de Marte. A mensagem subliminária aqui é que eles conseguiram abrir um portal e chegaram em Holland Earth. Não é Marte, tá? Isso que eu queria falar pra vocês. Então aponta para o centro da Terra, tá? Então muitas vezes eles vão referenciar Marte como Holland Earth. Aí de repente, do nada, do absoluto nada, nesse filme começa a aparecer gigante pedra. Sabe aquelas fotos, que eu já fiz uns três vídeos aqui no canal, sobre nefilins, kiburins, toda essa estrutura que existia na antiga Pangeia, dos gigantes de pedra, dos colossos. Pois é. Do absoluto nada no filme, o cara está falando de Marte, em teoria, e aparece gigantes de pedra nas fotos, tá? E nós temos o que aqui? A mensagem subliminar. Por exemplo, a palavra aqui, moons, que é de lua, tá? Ela está, a frase está apagada. Aqui aparece moons, e aqui aparece two. Mas você vê que é a mesma frase. E o que que referência a isso? Two moons, duas luas. Mas o que que isso tem a ver, Humberto, duas luas? Exatamente todos os registros de Holland Earth contam que existem, no subsolo da Terra, dois astros. Tanto faz-se a lua, se é sol, não é como aqui na superfície. Então, nesse intramundo para baixo, eles dizem que existem, em teoria, duas luas. Então, nunca se tratou de Marte, mas sim de Holland Earth. Você vai vendo aqui essas mensagens subliminares. E o tempo todo, Deus Shiva, o Deus da Shiva, as referências, tá? Do plasma. Toda vez que fala Shiva, significa a inversão dos polos, inversão magnética, grandes cadaquismos cíclicos. É isso que é relatado Shiva, tá? E aí, vamos continuar. Aí, nós temos aqui, falando sobre portais dimensionais, sobre gigantes, sobre dinossauros. Então, tudo isso é retratado nesse filme, ó. Ó, a estátua dos Maias. Inclusive, tem duas estátuas, essa de cima e essa de baixo, tá? Retratando aqui 2012, que foi quando o filme foi lançado, eu acredito, tá? Mas, várias mensagens subliminares. 469, sendo 469 aqui, tá? Se não me falha a memória, eu coloquei 369, né? Peço perdão. Que é o numerologia de Tesla, tá? E eu coloquei, ó, 469 ao quadrado, e parece que é uma localização geográfica. E 213, que aparece aqui, ao quadrado, tá? Também é uma coordenada cartesiana. Me parece que, nesse filme, eles passam uma mensagem subliminar para a elite mundial, que na coordenada tal tem portais dimensionais para você poder passar. Não é para meros mortais como a gente, mas parece sempre a elite mundial. E aí, tem lá a estátua dos Maias, o número 9, não consegui descer pra esse número 9, mas tem lá as estátuas deles, tá? E aí, mostra, aquilo que eu te falei, o portal do Stargate, do que foi encontrado no Egito, de como que os antigos egípcios, né? Os semideuses, atravessavam portais, e vai retratando sobre isso, a árvore da vida, como eu digo pra você, aquela estrutura maia, tá? Então, eles vão falando sobre isso. E aí, né, fala que, olha só, dizia que Jack realmente nunca voltou da guerra, que apenas seu corpo retornou. Eu fiz um vídeo sobre Etidopo aqui, sobre um cara que viajou ao centro da Terra, mas que o seu corpo, em teoria, não voltou mais, né? Ele nunca mais foi visto, né? Se você viu esse filme, não viu esse vídeo, eu recomendo que assista. Mas aqui é o seguinte, qual que acontece? O cara viajou pro centro da Terra, mas quando ele voltou, ninguém reconhecia mais o cara. Parecia que o corpo era dele, mas quem tava controlando o corpo era outro ser. E aí, aqui eles vão falar que existem clones, que quando você viaja no intramundo, eles criam um clone seu, mas não é clone, é porque o cara morre, um demônio assume o corpo. É o ritual babilônico. É o ritual de necromancia, de Salomão, ritual babilônico, ritual de imortalidade, é isso aí. Você não fica imortal, é um demônio que entra no teu corpo, né? Eles faziam isso na Babilônia Antiga, tá? Pra quê? Pra que o demônio tomasse posse do corpo. Inclusive, o filme Frank Stein, o novo filme de Frank Stein, mostra exatamente isso. A criação de corpos, como casu, sem alma, sem espírito, pra que os demônios possam entrar nesses corpos e poderem coabitar entre nós aqui. Então, é um filme que é muito interessante, eu vou tentar trazer ele pra vocês depois, tá? Então, fala, minha mãe dizia que Jack realmente nunca voltou da guerra, que apenas o seu corpo retornou, é referência a isso, tá? Não encontramos a fechadura, sobe por dentro, porque o corpo dele, em teoria, estava aqui dentro, tá? E aqui mostra as quatro pilastras que sustentam o mundo, você vê que o cara está lá em Nova York, e as referências de quê? Quatro pilastras gregas, tá? Que é a representação das quatro pilastras bíblicas que sustentam o mundo, e nós temos aqui uma abóbada, ou como muitos conhecem, como dobo, tá? Referência ao universo de Holland Murphy, tá? E aí, logo depois, intramundos, intermundos, entre mundos, tá? Conexões entre mundos, que é o que vem defendido nesse filme. Aí tem o Diário de Bordo, eu acredito que é uma referência ao Diário do Almirante Burns, tá? Falando sobre a ida dele ao subsolo da Terra, um militar bem condecorado, deixando a sua, todas as suas sutilezes de prestígios, para trazer informação para você, tá? Então fala, aí começa a história, essa aventura começa 13 anos atrás, não sei o quê, porque o cara ficou preso nessa dimensão, você vai entender ao longo dessa série aqui, tá? Aí começa, né? O cara tá procurando ouro, né? E aí eu falo pra você, onde tem ouro? Tem, aí olha que coisa louca, gnombo, né? Na verdade são demônios. Esses seres, que são de herança dos anjos caídos, eles precisam do ouro para sobreviver. Por que que tem essa elite mundial que cura tanto ouro? Não é pra ficar trocando com pão e água ali, tá entendendo? Não é a famosa pérola de César, pão e circo, né? Entretenimento e... Não, o cara, o ouro é pra longevidade. Então eles tentam sempre acumular o máximo de ouro possível. E aí mostra que onde tem ouro tem seres protegendo, tá? Fala entre as pirâmides, aí ele mostra lá, né? Aí fala assim, entre as montanhas do Pinálogo e o fundo do inferno. Ou seja, o cara vai viajar, olha só, bem no filme falando, o cara vai viajar pra um lugar que está acima do inferno, mas que está abaixo da terra. Exatamente na posição do Hall of Welf, tá? É isso que é retratado aqui, nessa parte aqui. Aí fala que ele encontrou um pedaço de ouro com um olho que tudo vê, não sei o que, né? E aí o cara é preso, não sei o que, né? Porque existe uma... uma... um exército de terráqueos que impedem também as pessoas de fazerem grandes pesquisas e existe dos anjos caídos também. Aí o cara é investigado tanto pelos anjos quanto pelos seres humanos, mas ele consegue escapar, tá? Aí ele é preso, né? E fala sobre os índices dos apachos. Nós temos os xeroquinhos e os apachos, tá? Que eles falam aqui. Aí tem a numerologia 60 que é representada com bases militares que eles têm 60 andares pra baixo, mas eu não acho que possa ser diretamente isso aqui, não. Mas aqui ele fala sobre a grande aranha, a grande Mother Rebbe, né? Aí ele fala o seguinte, existe uma grande teia de aranha. Agora, de onde é que esse cara, de onde é que o diretor da Disney, ou o hollandiano, pensou numa mãe-aranha? Como é que o cara pensa? Meu irmão, vamos colocar num filme que o cara vai pra Marte? Pensa comigo, vamos colocar naves espaciais? Não. Vamos colocar discos dos valores? Não. Vamos colocar a grande mãe-aranha. Faz algum sentido pra você? Não, não faz. Então, por que eles colocaram um grande mãe-aranha? Porque a cultura dos índios antigos, principalmente dos xeroquis, é que a grande Spider-Rab, Marvel, Spider-Rab, era a internet do passado, baseado na tecnologia seropunk, que foi dizimada a Terra, um dos últimos cataclismos que aconteceu. Então, quando ele fala de grandes spiders, ele está falando de portais, os índios xeroquis, os índios apaches, conhecem o intramundo, o subsolo da Terra, inclusive, ele consegue ir pra lá graças aos índios, e eles retrataram como grandes Marvel, Spider-Rab, uma rede de conexões que é capaz de ter energia, portais e informação pra você poder pesquisar. Tudo o que eu estou te falando apresenta no filme, tá? Então, você vê que eles pegaram referências o tempo todo, índios xeroquis, índios apache, Hollow Earth, tudo o que você pode imaginar dentro de um contexto de um universo bíblico. Aí eu te faço a pergunta, se Deus não existe, Jesus Cristo não existe, por que esses caras, o Kudis, só fazem referências à Bíblia? Por que eles sempre fazem referências à Bíblia? Porque, de fato, a Bíblia é uma história verdadeira, tá entendendo? Não é um conto de fadas, aquilo ali. Obviamente que os livros foram removidos, por exemplo, a batalha entre um apóstolo de Cristo, Pedro, contra um mago, quando o mago começou a levitar no ar, para poder fazer Pedro de chacota, Pedro ora, o mago cai, Simão o mago. É repratado uma única frase na Bíblia, Simão o mago, mas não retrata a batalha que Pedro fez, que fez com que o cara quebrasse as pernas, porque o cara queria levitar, para falar que ele era enviado de Deus, e Pedro falou, orou para Deus, para que ele caísse, e de fato ele caiu. Por exemplo, Tomás, ou Tomé, que abriu o mar entre o Brasil e a Índia, e viajou, né, numa super velocidade, e você não encontra na Bíblia. Mas os índios, tupis, guarujás, os guaranis, falam sobre isso, a história do pai Kumar, que foi capaz de abrir o mar ao meio. Quem que é esse pai Kumar? Quem que é o homem branco de roupa, que índio não vestia roupa naquele passado, que falou sobre Deus, Jesus Cristo, e, simplesmente, né, quando ele foi perseguido, abriu o mar no meio, porque ele não queria, queria guerrear contra eles, simplesmente passar o evangelho, foi embora, fugido para a Índia, abriu o mar no meio. Então, são histórias que, de fato, são conhecidas, né, por índios, outras, entrelinhas, mas não tem na Bíblia, mas é um fato verídico. Então, até essa parte aqui, nós chegamos aqui, a parte aqui, tá, falando sobre, Hello Earth, sobre a viagem que esse cara está se preparando para ir para o subsolo da Terra, tá, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá, para você poder receber esse tipo de conteúdo, a ser minha dúvida do canal é o like, se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link aí na descrição, tá bom, eu encontro você por lá, forte abraço.